Música Galera, tô aqui na paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui na central aí, beleza? Central de transportes, vou mostrar para vocês aqui agora As melhores caixas, sério mano Essas caixas aqui são incríveis Que é a do assentamento, né? E a outra caixa também do assentamento aí que dropa peças do drone, beleza? Galera, fiz uma live aí, a última live Eu vou até fazer um corte dessa parte Mudando as caixas aqui dessa parte da central aqui bem mais facilmente Eu acho que eu não vou deixar secreto não, tá? Vou fazer o corte, vou deixar essa live aí no comentário Eita, galera, vou ver se eu deixo no comentário fixado Ou só procurar no comentário aí que eu vou deixar, tá? Beleza? A live viveira da hora aí, ó Vamos abrir aqui, cadê o terminal de entregas? E cadê as caixas? São essas duas aqui agora, tá vendo? Terminal de entrega de carga aí, ó Possível e se compensa Caraca, e olha essa outra aqui, galera Beleza? Aqui tem chance de virar as peças do drone, tá? Ó, mochila tática Entre várias outras coisas aí também, beleza? É, vamos já escanear ela aqui, então Cadê? Vamos escanear essa daqui, a primeira, tá? E tem um bugzera também do farm infinito, tá? É, galera, dá pra você pegar os itens dessa caixa aqui, ó Beleza? Várias e várias e várias vezes Tá vendo? Eu tô com esse aqui, o meu vai tudo pras mensagens Vou mostrar aqui como é que tá minhas mensagens, ó De recursos Ó, recursos Beleza? Ó, tá vendo que ele tá com seis aqui, né? Seis, quatro, seis Tá vendo, ó Seis, seis, né? Eu já fiz uma vez aí Como a minha caixa do aceitamento tá lotada Ele vai lá pras mensagens, né? Entra nos grupos aí, galera E pede aí o bug infinito aí, né? Da central aí Pra você poder tá sabendo Eu acredito que você já tá fazendo aí, né? Mas se é novo no canal aí, galera Entra no grupo aí pra você ter maiores informações, certo? O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou colar pasta de novo E vou abrir a outra caixa, tá? Vamos ver a premiação da outra caixa aí agora, ó E agora vamos abrir ali a outra caixa, tá? É... Cadê? Cadê? A caixa laranja, né? Essa caixa aqui, galera Ela já é um pouquinho rara Porque... Você precisa da empilhadeira, né? Se alguém já tá com essa dúvida De como que faz pra conseguir Olha os itens aí que vem nessa caixa, cara Isso sim é insano, tá? Ó, aqui veio um fraquinho até, tá? Mas o que importa é isso daqui, galera Ó, olha isso Que sensacional Dois controladores de voo também, né? Ó Isso daqui vai tudo pra... Pra caixa de mensagens também E tem um bugzera pra mudar essa caixa, tá, galera? Pra você fazer a mudança dela Eu vou até fazer aqui, ó Tá? Vamos colar pasta mais uma vez E... Será que apareceu nas mensagens aqui, ó? Eu tinha seis, né? Recursos Olha aí, galera Eita! Ai, caraca, olha aí, ó Beleza Eu nem vou colocar no título bug, não Mas quem tiver assistindo aí tá vendo, né? Olha aí, ó Tá, vamos lá mais uma vez, galera Vamos alterar essa caixa aqui Vamos ver se a gente consegue pegar Um... Eu quero a modificação do drone, né? Seria mais interessante Vamos ver se a gente consegue Voltamos Já... Já fiz até o bug aqui pra mudar É bem simples, tá, galera? Na hora que você cola a pasta Se vai aparecer no mapa global Você entra E... E sai, né? Do... Do mapa aí de novo Vamos ver se... Só fazendo isso já mudou, tá? Vamos nessa caixa aqui, ó Né, Briella? E aí, galera? E aí, galera? Sensação do momento Mudou, tá? Mudou as armas aqui Mudou os itens aqui Porém, é... Sensação de calor ainda permaneceu, tá? Tá vendo, galera? Ó, ó os itens Deixa eu ver aqui como é que ele tá aqui, ó Nas mensagens, galera Ó, ó, ó Se liga, tá vendo? Entendeu? É porque a caixa do aceitamento Minha tá lotada Então, essa aqui São as melhores caixas Aí do aceitamento, tá? Eu vou ficar Fazendo esse procedimento aqui Até... É... Terminar Até chegar a um ponto aí Que ele não vai mais É... Aparecer itens aí, né? Galera Deixa eu colar a pasta mais uma vez Vamos abrir outra caixa Pra mostrar pra vocês Ó, o jogo tá carregando aqui Eu gostaria de mandar um salve aí Para o Fábio Santos, tá? Beleza? E o Alessandro Farias aí São membros Dark parceiro aí Do canal, tá? Galera E agora nesse exato momento do vídeo Verifica aí se na parte aí É... Próximo dos comentários É onde você deixa o like Se tá aparecendo a opção De hype, tá? Essa opção Hypar aí É uma nova função Que o YouTube lançou Em forma Tá beta, tá? Você pode estar utilizando Três vezes aí O hype Por ver... É... Por semana, tá? Três vezes aí Por semana Gratuito aí Certo? Então se aparecer aí Galera Pra você Você clica em Hypar Se não aparecer É... É só deixar o seu like Beleza? Deixa o seu like aí Que aparece Essa função, né? A galera tá comentando aí Que quando tá deixando O like aí A função Ela tá aparecendo aí Depois Beleza? Verifica aí Se você quiser me mandar Um print aí também Tá, galera? Que eu vou Eu vou produzir Uns conteúdos shorts Tá? Agradecendo aí Os tops Hypes da semana Entendeu? Que hypou os vídeos aí Vou fazer uns vídeos aí E vou colocar o seu print Entendeu? Já tô com alguns aqui Que eu vou estar utilizando Com essa ideia aqui Vai, galera É, mano Sempre aí Pra fortalecer Agora vamos abrir Essa aqui de novo É... Eu vou abrir Essa daqui mesmo, tá? Pra ver se mudou Beleza? Vamos ver se mudou Essa daqui, ó Certo? Vamos ver se mudou, galera É, continuou Vindo o sensor de calor, tá? Mas tudo bem Vamos continuar Tentando em armas também Não parece que mudou muito não Veio aí a mesma coisa, tá? Mas olha aí Na caixa de mensagens Beleza? Comentei Você tá precisando De algum desses itens aí? Ó, isso vai aumentando, tá? Conforme a gente vai fazendo Vamos fazer a última vez, galera? Agora na outra caixa ali Normal? Vamos lá E aí abrimos a caixa agora Do assentamento aí Ela vai diminuindo os itens, né? Ó, pode ver Apareceu Nem apareceu aqui no caso Ou a placa A outra lá, né? De ferro A folha de ferro, né? Nem apareceu Tá, galera? Vamos ver se é... Ó, vamos ver as mensagens aqui Como é que tá, ó Ó Nas mensagens, galera Ó, folha de ferro É compensado 8 Vamos ver quanto que vai aparecer aqui agora Vamos olhar agora as mensagens É... Já voltei aqui Colei pasta, tá? E olha aí 12 compensados Aí vai aumentando aí, né? Tá vendo? Beleza? Ele tá indo pras mensagens Eu vou tá tirando o que eu preciso É porque minha caixa de assentamento Tá lotada Senão os itens estaria... É... Eles estariam indo pra lá Tá vendo, ó? E ó Eu consegui Eu fiz o esqueminha que eu falei ali Pra mudar Então mudou Os itens do assentamento Já não tá vindo mais Tá, galera? Olha aí, ó Tá vendo, ó? Agora eu posso tá mudando aqui Pra pegar mochila tática Se caso quiser Eu não vou querer mochila tática Tá? Premiação ali A gente já viu ali O que pode tá vindo, né? Eu quero é o projeto do drone Vou ficar fazendo aí até pegar O projeto do drone Tá, galera? Beleza? Mano, então brigadão Pra você que acompanhou o vídeo Até o final, tá? Não vai embora com o seu likezão, não Deixa o seu likezão Pra força desse aí, ó Se inscreva no canal E pra você que assistiu até aqui A palavra-chave de hoje É Central de transportes, tá? Comenta aí, galera Central de transportes Primeira pessoa aí Que deixar o seu comentário É... Aí, né? Nos comentários aí Eu vou fixar aí o seu comentário Tá bom? Vou deixar fixado aí Os demais aí Que foram comentando Central de transportes Eu vou deixando aí o coração também E vou respondendo, tá bom? Então brigadão pela presença aí no canal Galera Tamo junto Grande abraço E... Fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma